Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Ventim e com a ajuda de Deus, nós iremos trabalhar agora sobre o módulo, também conhecido como norma de um vetor em R3. Vamos ver o que é a base canônica e um conceito muito importante chamado de ortogonalidade. Então, gente, bora trabalhar! Temos hoje de trabalho. Bora, simbora! Bom, primeiro, vamos lembrar o caso de R2, já que já conhecemos e foi uma boa forma de enxergar melhor e introduzir os conceitos. Vejamos então. Dado o vetor x1 e x2, com coordenadas x1 e x2, com componentes x1 e x2, então a norma, que também chamamos de módulo do vetor, foi definida como o quê? E, pensem aí, isto, era a raiz quadrada de cada componente ao quadrado somada e tirava a raiz quadrada. Era isso mesmo, né? Mas, então, será que agora a norma vai ser que coisa? Só adicionar aqui mais x3, já que temos agora mais uma coordenada, né? x3 ao quadrado, raiz quadrada de tudo, será que isso será verdade? Bom, essa vai ser nossa conjectura. Quer dizer, nossa conjectura é que a norma agora de um vetor de R3 tem essa forma, onde x1, x2 e x3 são as componentes do vetor. Mas, como toda conjectura, ela precisa ser provada, né? Uma conjectura é só uma hipótese. Não temos certeza se é verdade ou não. Então, vamos lá, vamos nessa, vamos tentar ver como que vai, né? Bom, analisemos nossa conjectura. Para isso, vamos pegar um ponto de R3. Um ponto, abro parênteses, dessa forma como se denota um ponto, né? Vai ser com x, y, z, né? x, y, z. É melhor, vou chamar, né? Ele depois de x1, x2, x3. Para não misturar com os eixos de aqui, certo? Então, tá bom. Então, nós temos esse ponto aí. No espaço, né? Vamos fazer a projeção no plano x, y, porque o plano x, y a gente conhece muito bem, né? Certo? Ao fazer a projeção, já estou vendo que esse valor daqui, esse valor vai ser a terceira componente do ponto, né? Aí, isto. E se eu faço a projeção para aqui, esse lado daqui, que é o mesmo daqui, né? Eu tenho aqui um retângulo, na verdade, onde aqui seria a segunda componente do vetor. Então, aqui também a segunda componente do vetor. Aqui seria a primeira componente do vetor. Primeira componente do vetor. E aqui o que já falamos, né? A terceira componente, na direção z, bate com isso. Então, tem um retângulo no plano e um retângulo aqui no espaço, né? Fora do plano x, y. Bom, legal. Vejamos, então, isto. Isto seriam nossos elementos, nossas coordenadas. x1, que corresponde aqui. x2, que corresponde aqui. E x3, que está aqui, que também corresponde a esse daqui, né? E o vetor, em essência, seria de aqui, do ponto O, origem de coordenadas, até o ponto P. Em outras palavras, meu vetor tem por componentes x1, x2, x3, x3, fecha parênteses, né? Isto. Bom, vejamos, então. Aqui no plano, né? O segmento OA, ele é, como é a diagonal, e aqui é um retângulo, então eu tenho que isto é um triângulo retângulo. Isto é um triângulo retângulo. Aqui vale x1, aqui vale x2. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente reconhece que essa é a hipotenusa. Então, OA ao quadrado vai ser ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, o que temos aqui, né? Legal. Muito bom. Tirando a raiz quadrada, chegamos nisso daí. Excelente. Bom. Já temos esse segmento aqui, né? Esse valor aqui. Mas, observem, esse daqui, B, P, A, O, isso daqui, também é um retângulo. Se esse é diagonal, então aqui tem outro triângulo retângulo. Vale o teorema de Pitágoras também, né? Então, seria OA ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado, que vale x3, né? Mais x3 ao quadrado, tem que ser igual à hipotenusa ao quadrado. Isto, o que falamos, né? O P ao quadrado, hipotenusa, vai ser igual a OA ao quadrado, está aqui, mais outro cateto, que seria AP ao quadrado, né? Alguns podem falar PA, mas sempre é bom colocar em ordem alfabética. Aí você pode falar, mas peraí, 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 Ricardo. Mas aqui não está na ordem alfabética. Aham, como o meu bom professor de geometria, o professor Gonçalito, em espanhol, né? Porque ele era baixinho, baixinho, mas ele era grande, grande, o professor Gonçalves, muito grande no conhecimento, né? Ele falava, isto, esse, ou é porque a origem é um ponto muito especial. Nós medimos tudo com respeito de ela. Então, por isso, ela tem um trato especial e quando é origem, sempre vai primeiro. Fora isso, tudo a gente coloca em ordem alfabética. Tudo como fala a Bíblia, com ordem e decência. Certinho? Então, vamos aí, nós continuamos a nossa viagem. Bom, já sabemos que o A ao quadrado vale isto, estava aqui, que AP é X3, então seria X3 ao quadrado. Então, pronto, né? Só que observemos, isto de aqui, o P, o valor deste segmento não é mais do que um módulo do vetor. Então, pronto, nós temos, então, agora, nós temos agora sim, que a norma de um vetor de R3 no espaço R3 vai ser a raiz quadrada das suas componentes, cada uma ao quadrado e somadas todas elas. Extensão. Então, com isto, com isto daqui, este trabalho que nós fizemos agora, a gente consegue, se fazer extensão para Rn, né, definir como seria a norma de um vetor em Rn. Legal. Por isso que vale a pena fazer tudo bem certinho, né? Ter uma boa base, nos ajuda a entender as coisas melhor e fazer extensões com tranquilidade, sem o medo de que, será que está certo, será que não está certo? Não. Agora podemos trabalhar com segurança. Então, continuemos. Bora. Como nossa conjectura foi comprovada, então... Ai, está a definição bonitinha, né? Seja o vetor com seus componentes de X1, X2, X3, DR3, então definimos a norma ou módulo como está aqui. Já falamos, já calculamos, já vimos pela geometria, usando o teorema de Pitágoras duas vezes, que dá isso aí. Muito bom. Uma observação sobre o módulo norma. Se um vetor que eu calculo e sua norma ou módulo dá 1, então diremos que o vetor é unitário. Definição importante. Vetores unitários ajudam em muitas contas. Certo? Outra coisa, também da definição do produto escalar. Se eu faço X com ele mesmo, vai ser X1 ao quadrado, mais X2 ao quadrado, mais X3 ao quadrado. Isto é a definição do produto escalar. Só que observemos que isto está aqui. Gente, então seria um módulo quadrado igual a isso mesmo. Isso mesmo, gente. Pois é. O módulo ou norma ao quadrado está relacionado com o produto escalar do vetor. É o produto escalar do vetor com ele mesmo. Isto também ajuda muitas vezes. Então, guardem aí. Está certo? É uma forma fácil de calcular o módulo da norma do vetor. A gente sabe que o produto escalar de entre eles dá 4. Então, a norma vai ser raiz quadrada de 4, 2. E aí vai indo, né? Não é difícil. Mas é importante colocar essas observações. Bom, vamos então agora ver sobre as componentes do vetor. Da mesma forma, acho que a gente já tinha visto isso em R2, né? Então, nós temos esse vetor. Então, se separamos dessa forma, né? Esses três vetores de R3 e somamos eles, a soma me dá o vetor inicial. Está aqui. Isto. O vetor de R3. Uau! Isso quer dizer que isto, né? O vetor inicial vai ser a soma de esses vetores aqui. Então, vamos analisar um pouquinho mais cada um desses vetores. Isso é interessante. Então, podemos montar, compor com esses vetores. Esses vetores são as componentes do vetor, né? Do vetor agora em R3. Aí está aí. Formalmente chamamos x1,00 0, x2, 0 e 0, 0, 0, x3 como as componentes do vetor x. Analisemos as componentes. Por exemplo, pegamos a primeira da multiplicação por um escalar. Então, nós temos isso daqui, né? Similamente, podemos fazer o mesmo com as outras duas, né? A questão é que eu tenho agora algo mais enxuto. Quer dizer, aqui tem um vetor especial. O número real quando multiplica dá o componente, né? O número real x1 quando multiplica esse vetor dá componente. E o mesmo aqui. O número real quando multiplica dá essa componente. O número real x3 quando multiplica dá essa componente. Então, esses vetores 1, 0, 0 0, 1, 0 e 0, 0, 1 tem um papel interessante, né? Estamos enxugando mais que puder. Então, se é assim, podemos escrever nosso vetor inicial dessa forma. Certinho. Se agora definimos esses vetores que a gente acabou de falar especiais, né? O i como 1, 0, 0 o j como 0, 1, 0 e o k como 0, 0, 1 então, nosso vetor x vai ser escrito como este vetor aqui, né? Tá bom? Isso daqui esses vetores i, j, k são bem especiais. São tão especiais que o conjunto deles é chamado de vetores de base canônicos. E tem várias propriedades interessantes. Várias propriedades interessantes. Uma só pra mencionar pra vocês. Calculem a norma de um deles vai dar um. Certo? Mas, também podem calcular i produto com jota, produto escala com jota. Vejamos. Aham, esse ali aí fala 1 com 0 dá 0 0 com 1 dá 0 0 com 0 dá 0 somamos 0 mais 0 mais 0 uau! Deu 0! Deu 0! Produto de dois vetores não nulos dá 0. Ixi! A gente já tinha escutado isso na aula anterior, acho, né? Tá? Aham! Pra prestar atenção nisso. Justamente vamos no próximo. Agora como nós falamos é o tempo de do it yourself faça você mesmo agora faça o mesmo do it yourself para esse caso e esse caso aí bom aí de uma pausa já bom imagino que deu isto deu 0 também sim, sim, sim e outro e outro ah vocês já tem já viram que também vai dar a mesma coisa de 0 uau 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 então esse produto escalar dando 0 tá interessante tá mais interessante mais do que interessante aham então como o produto escalar também chamado de produto interno de vetores zerou nos casos i com j j com k i com k deu 0, né? então vamos definir e tem alguns outros casos anteriores também, né? que o produto de dois vetores não nulos dava 0 então vamos definir isto o que são chamados de vetores ortogonais dois vetores x e y diremos que são ortogonais se ou sim o produto escalar de eles é 0 obviamente o vetor 0 é ortogonal a todos os vetores porque se eu coloco 0 aqui já dá 0 em tudo, né? é óbvio, né? mas se dois vetores dá produto escalar 0 então vou falar que são ortogonais isso quer dizer que esses vetores de base são ortogonais entre si a base canônica então é um conjunto de vetores ortogonais se vocês deram uma pausa e calcularem a norma de eles vão ver que eles são vetores unitários dêem uma pausa agora e calculem a norma de cada vetor a norma do vetor i a norma do vetor j a norma do vetor k dêem uma pausa já bom viram, né? deu 1 todos de norma 1 então essa base além de ser ortogonal é base de vetores normais então se chama base ortonormal de vetores agora entendemos melhor os exemplos dados na outra aula, né? por que que deu a 0? é, porque os vetores no fundo esses que davam 0 são ortogonais mas e bom vetor também tem uma interpretação geométrica será que tem algo geométrico? o que que será, né? vamos ver, vamos ver vamos tentar vamos continuar vamos continuar aqui analisando, né? é mas ainda temos mais por trás então vamos lá os vetores i, j, k estão sobre os eixos de coordenadas x, y, z então geometricamente os vetores eles são perpendiculares geometricamente falando então sim é mesmo existe uma relação geométrica será que ela tem algo a ver com o produto escalar de dois vetores? com esse conceito de ortogonalidade? bom, vejamos para visualizar melhor coloquemos dois vetores quaisquer tenho aqui esse vetor em vermelhinho aqui e esse vetor verde aqui, né? no plano é você pode falar mas estamos trabalhando no espaço mas dois vetores imaginem qualquer dois são como dois segmentos de reta e dois segmentos de reta pela geometria ocliniana definem um plano então eu posso fazer todo que o meu plano x, y contém esses dois vetores é só girar apropriadamente calibrar, calibrar até que os dois vetores estão no plano certo? isso vai nos ajudar é, posso fazer R3 posso mas vai dar mais trabalho né? e a veces quando dá mais trabalho embanana mais as coisas eu não gosto de ver os alunos embananados com a banana dentro né? não, não, não não, não nada disso né? mas quando as coisas são mostradas de uma forma mais simples o aluno entende melhor tem uma base boa e com isso consegue desenvolver melhor as coisas mas vamos continuar aqui temos nós dois os dois vetores aqui, né? isto e temos o ângulo que faz o vetor em verde é alfa aqui e o ângulo que faz o vetor aqui ver desculpem o ângulo que faz o vetor vermelho com o eixo x se chama de alfa o ângulo que faz o o eixo y com o vetor em verde gama e esse ângulo beta é o ângulo que faz o vetor vermelho com o eixo y os eixos são perpendiculares então se os eixos são perpendiculares alfa mais alfa mais beta é pi meios certo se nós consideramos que os vetores também são perpendiculares se eles são perpendiculares quer dizer que esse beta mais gama também tem que valer 90 graus desculpem pi meios pi meios pi meios gama mais beta pi meios então fazendo uma manipulação algébrica subtrando aqui oh no final vai ter que dar que alfa e gama são o mesmo ângulo oh interessante interessante isso quer dizer que isso quer dizer que como alfa é igual a gama se eu puxo esse vetor para baixo e eu puxo esse vetor para aqui também eu vou fazer com que esses vetores coincidam com esse eixo aqui certinho então dois vetores que são perpendiculares eu posso acoplar e fazer com que eles coincidam com os eixos que também são perpendiculares essa é mais ou menos a ideia que a gente está fazendo com o plano mas aqui estamos um pouquinho mais de requinte para vocês verem que dá para fazer dá para fazer bom aham aí que está agora ao girar os eixos de forma que um deles coincida com a direção do vetor automaticamente o outro vetor também vai coincidir com o outro eixo de coordenadas legal agora temos os vetores perpendiculares nos eixos rotados de coordenadas então digamos um vetor vai ser múltiplo de um vetor de base na direção do x e vou chamar k1i esse vetor a aquele que está em vermelho o outro que está em verde vai estar na outra direção do j vou chamar k2j e vamos fazer o produto escalar deles dois são vetores perpendiculares ao fazer o produto escalar deles teremos dois vetores perpendiculares aqui esses são números com quantos e vai dar i com j zero isto é zero nossa isso quer dizer que vetores perpendiculares perpendiculares também são ortogonais segundo a definição né e essa então é a interpretação geovêntrica estamos falando que vetores perpendiculares são vetores ortogonais então quando o produto escalar de dois vetores dá zero além de falar que são ortogonais nós vamos falar que eles são perpendiculares geometricamente ou podemos usar como sinônimos perpendicularidade e ortogonalidade legal legal bom vamos então agora nas considerações finais nossa visão está limitada para R3 acho que são as mesmas que a gente já viu na aula passada a física e engenharia estão baseadas sobre o espaço de R3 bom mas você pode falar mas não bastava com R2 e fazer girar um pouquinho não 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 porque possa ser uma força por exemplo digamos um conceito de força se eu falo estou aplicando uma força de dois newtons no teu peito não é o mesmo que falar eu vou aplicar uma força de dois newtons entre as tuas pernas observem que a direção é importante ou por exemplo eu vou na estrada Ileus Itabuna eu quero ir para Ileus com 50 km por hora tem uma fusquinha andar mais já dá problema ou se eu falo eu estou indo com 50 km por hora você vai ficar com uma interrogante mas vai para onde gente vai para Ileus vai para Itabuna vai para o Japu vai para onde tem que saber é por isso que os vetores são importantes são muito importantes nós precisamos de eles forças temos torque que precisamos que a engenharia e a física precisam para poder trabalhar os conceitos que vemos na natureza velocidade as pessoas se movem a aceleração que está com movimento forças força como uma força podemos construir e destruir também e aí vai indo o torque que está dentro dos carros o pessoal que gosta de carros percebeu que tem bom e aquilo que a gente falou que também existe a teoria da relatividade a geral e especial que trabalham em quatro dimensões e novamente só para lembrar que quando o produto escalar zerou é porque nossos vetores são agora já sabemos por isso que a gente colocou essa condensação igualzinha a outra porque agora nós já podemos saber que os vetores são perpendiculares ortogonais muito bom conhecimento está sendo construído bom gente com isso fechamos essa reunião de hoje e se for a vontade de Deus nos vemos na próxima aula Shalom Litraud Leculam Shalom Litraud